Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Nesse vídeo estarei mostrando um novo apiário, nós não temos nenhuma caixa ainda, mas eu preciso conhecer o lugar. Já passei várias vezes ali, só que nunca no pensamento de criar abelha, é um lugar que vai pegar sol, é perto da água, vai pegar sol no inverno inclusive, no verão sombra e sol, e não está muito longe dos meus apiários, certo? Mas antes de chegar no local eu quero mostrar também essa lavoura de soja, e a situação grave que está tudo, e convidar todos a se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, onde diz todas, certo galera? E que Deus abençoe a todos vocês que estão do outro lado da tela, me ouvindo e assistindo esse vídeo, deixe seu comentário, certo pessoal? Então é isso, vou tirar a câmera aqui para ver onde eu estou, muito bem, estou aqui nessa posição, aqui assim nessa linha é o sítio que tem as minhas colônias, a tela em que eu estou não é a tela que vai ser colocado as colônias, mas veja bem a situação da soja, pouca bargem, flores parece que não estão saindo direito, a situação é toerível, galera, e tem essa mata aqui, só que não é do proprietário, tem uns barulhos para lá na propriedade, não sei, estão destruindo a casa, ou dirubando alguma coisa, é um estouro feio lá. Então eu quero falar nesse vídeo sobre apiários, esse local aqui, pelo que eu conheço, é muito bom para abelha, só que veja bem, é bem próximo do sítio, então qual é a minha maior intenção? Não me entenda mal no que eu vou falar, mas isso serve de conselho para vocês aí que estão começando. Se eu colocar bastante caixa de abelha onde já tem, não dá certo, galera, porque elas vão brigar pelas flores, vai faltar, vai faltar flor, no inverno vai faltar alimento, só que aqui nesse cidadão, esse nosso vizinho, tem um grande apicultor aqui da região, que eu não vou falar o nome, ele está bem doido para descer aqui com bastante colônia, é até exportador de mel, porque olha só a nossa região como é rica por cima das matas, nós chamamos de matão, começa lá, vai, vem e some para cá, são muitos quilômetros de mata, são reservas naturais que cada agricultor deixou à sua parte, aí tem um plano em cima com lagoas naturais, um ases, flores totalmente diferentes que não dá aqui na baixada, e do outro lado cai para outras localidades, que também é da mesma forma, algumas lavouras, algumas matas, então a área da maior mata nessa região aqui, celeiro, noroeste do estado, é essa nossa área aqui, então o apicultor grande está com o olho virado para cá, então se eu não colocar minhas caixas aqui, nem que seja 10 colônias, aí o dono, por querer mel para ele, uma parte, uma quantia, vai deixar vir outra, vai colocar aqui 50, 100 colônias, e as minhas vão ficar com concorrência na área, então, isso é uma dica para nós, não que não queira deixar ele vir, que eu sou uma pessoa ruim, ah, você vai fazer isso só para o outro não vir, você tem que entender bem a situação, se eu deixar um outro apicultor entrar aqui, vai haver concorrência entre as flores, mas existe bastante mata, eu sei que existe, mas existe um inverno muito bravo aqui, aí o que seria uma maravilha, vai se tornar um pesadelo, então para mim, é fácil de chegar aqui, vou trazer minhas colônias de divisão para cá, posso fazer aqui, só as criação de rainha, que eu vou começar a trabalhar com produção de rainha, enfim, vai ser um local a mais para mim, certo? Mas justamente para não deixar outros virem, que isso é muito ruim numa região, ter vários apicultores, então as coisas têm que ser mais controladas, mas não me entenda mal nesse vídeo, é uma dica que eu deixo para você, que está começando, o que talvez tem bastante abelha na vizinhança, é, só temos um detalhe, a área do meu amigo ali tem gado solto, e aí nós vamos ter que, é, a gente vai ter que ver bem certo isso, essa terra dele, vendei lá, uma cerca, vamos ver se tem uma cerca para lá, olha só o local para abelha, mas eu tenho a solução para isso, aqui o gado passa para cima e para baixo, tem água no rio, quero ver se tem uma cerca com a divisa da outra propriedade, tem lá, lá desce, o que está acontecendo? estão carregando, estão carregando alguma coisa, fiquei interessado em ver o que é tanto barulho, então aqui, seria mais ou menos 100 metros de largura, essa terra, lá fica uns 300 metros a propriedade, só que, o rapaz ali não tem animais, então já ajuda, o que mora ali não é mais o dono, é alugado, vamos dar uma olhadinha aqui, para não se estender muito para baixo, que não é bom, então aqui nós temos uma solução apenas, nós temos uma solução para botar a caixa na terra do nosso amigo aqui, ou nós colocamos nessa cerca aqui, com proteção para o gado, lá também seria um local bom de colocar, só que precisa passar a simulação de um fio choque, são postezinhas com fio liso, que o gado que toma choque, não encosta por medo disso, ou colocar aqui dentro, e simplesmente isolar com os arames, com as colônias, só que não pega sol, então a posição do sol seria lá, ou colocar aqui, mais para cima, você que está do outro lado da tela, você pode dar uma opinião também, acerca da localização das caixas aqui, é que se eu colocar aqui na divisa, aqui passa máquinas, como no meu sítio lá é só para isca, agora que as abelhas estão ficando agressivas, nesse mês de março, agora vão sair todas as colônias de lá, é, nessa área limpa não tem como colocar, por causa que, vai ser sol 24 horas, quer dizer, as 10, 12 horas do dia, aí não tem como, e aqui dentro seria um lugar bom, para pegar o sol que cruza lá no inverno, mas também não tem por causa das máquinas, não tem como fazer isso não, olha aqui uma abelha ápice, as arruíras, as arruíras pessoal, elas não se cansam de fazer, flor né, de fabricar néctar, eu vou dar um pause galera, eu vou descer mais aqui, vou pegar a minha calibre 12, até a árvore alta, abrir um clarão, com a motossera, tirar tudo das pitangas, pitanga tem os montes galera, tudo aqui é pitanga, quase 100% pitanga, então a gente ele tira aqui, vou trazer ele aqui, vou mostrar, explicar para ele, a gente ele tira aqui, mais ou menos uns 3 metros, por uns 40, eu acho que vai dar ali, vamos ver, como é que é para lá, é, aqui tem laje, é até na árvore ali, aí pega o sol galera, do inverno, aqui seria um ponto, pisei num espinho aí, que furou a bota, aqui seria o ponto, de colocar as caixas, escondido, poucos vão ver né, e vai pegar só, não dá para fazer até ali, mais ou menos, 40 metros galera, por uns 13 larguras, dá para colocar, dá para colocar, bastante colônia, colocar mais 20, até mais, ainda dá para subir, com algumas assim, que pega, o sol vai cruzar lá, no inverno, então aqui, não vai bater, vento também, que o vento frio, vem dessa direção, então essa parede, que fica aqui, de mata, vai segurar o frio, para não pegar, nas colônias, então muito legal, aqui, só que precisa ser, tudo com cadeira né, ou com pneu, não pode ser, com algo, que vamos fincar no chão, que não vai penetrar, por causa do, de uma árvore, para colocar escapete, várias aqui, por causa que vai pegar, na laje né, então não tem como, certo galera, então, a minha dica é essa, muitas colônias, aí no, num lugar só, de várias pessoas, não dá certo, aí vai ter dificuldade, as abelhas, de passar o inverno, temporada escassez, então sempre é bom, manter o equilíbrio, eu vim a, eu já tenho as abelhas, lá, na outra ponta, da terra dele, a terra dele, mede mil e, acho que é mil e trezentos metros, por isso que ela, só tem cento e, olha, dá mais de cem, dá um cento e vinte, cento e vinte, eu acho de largura, então é uma tripa, vai do rio, que é bem para lá, na mata, para trás ali, até lá, onde é que eu tenho, umas caixas de abelha, no, no restinho da mata em cima, então o que que acontece, eu só vou tirar de lá, as que eu tenho, e vou acrescentar aqui, só que aqui, como a terra dele é uma tripa, ele queria ceder para um outro vir, então a gente não vai, permitir justamente por isso, não por, por ser mal, e não me entenda mal também, mas para não agregar muitas colônias, por quilômetro quadrado, porque se for fazer um mapeamento apícola, eu acho que só as que eu tenho no sítio, já cobre essa área, quando eu tiver pronto o meu projeto, no sítio, serão três apiares, e trinta colônias, então são noventa, noventa, noventa colônias, em dezoito hectares, claro que não é só isso de mata, como eu falei, são matas enormes, e aqui, o ponto lá que eu mostrei para os amigos, é distante da lavoura aqui, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau.